Rop e som, gravando tudo ao vivo, né Alice? DJ Marquinhos também aí presente Solta o som, meu filho, é contigo Simbora no agito Vem! Vem! Eu jura, amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos emplorar Eu não vou voltar atrás Na minha decisão Vem! 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 Tente me impedir Chega de amor Miladeira Eu só vivi um som Que nunca foi real Vem! Que o mundo acabe Eu vou partir Do seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou a solidão Vem! 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 Tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu E mentiu Mas agora é que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Se que o mundo acabe Eu vou partir O seu próprio bem, não tente me perder Chega de amor, milagreira Sobe-me o sonho, nunca vou real Desde o mundo acaba, eu vou partir O seu próprio bem, não tente me perder Você só me deu desilusão Agora de novo, na solidão Desde o mundo acaba, eu vou partir Não tente me perder Chega de amor, milagreira Sobe-me o sonho, nunca vou real Desde o mundo acaba, eu vou partir Não tente me perder Você só me deu desilusão Agora de novo, na solidão Bandeira de novo, bandeira de novo, bandeira de novo Bandeira de novo, bandeira de novo, bandeira de novo Tem mais amor! Isso aí é justo, o som do teclado É tudo, meu velho! Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Não venha me perguntar qual a melhor saída Sofri muito por amor, agora vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, me pede socorro, que sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, que serve o dia ou volte a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Sofri muito por amor, agora vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Pede por favor, quem sabe um dia eu volte a te procurar Ponto quarenta, eu vivo pra você Tira a hora, tira a hora Boa noite, casa do Brega, Rio do Mania e Paulo Lima Produções Tenho a honra de apresentar pra vocês Uma das melhores bandas de Pernambuco Ponto quarenta Oi gente Vamos dançar o show da Ponto quarenta E vamos de mais um minuto Vamos dançar Porto quarenta Porto quarenta A loja de Marquinhos Cheiro E canta assim como vai Cartas já foi jogadas ao chão Das ex-unidas e do coração guardou O que aconteceu? Desculpe, eu não sei O nosso amor e nossa história se acabou Desculpe, não consigo entender Por que você partiu e nem me disse adeus? Será que te amei demais? Por isso, foi embora Perdoe, amor, não consigo entender Ainda lembro do seu doce beijo E do meu corpo, beijos de um ok E uma lágrima Em meu rosto É belo que eu sinto Canta comigo, vai! Um minuto E pelo nosso amor Volte, 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 volte Eu posso enlouquecer Um minuto E pelo nosso amor Volte, 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 volte Eu posso enlouquecer Se não amar você Um minuto Quarenta Foi o sucesso Um abração todo especial A Robson Gravando tudo ao vivo, meu velho Cartas já foi jogadas ao chão Das ex-unidas e do coração guardou O que aconteceu? Desculpe, eu não sei O nosso amor e nossa história se acabou Desculpe, não consigo entender Por que você partiu e nem me disse adeus? Será que se é um beijo e uma suriça foi fora? De dor e amor, não consigo entender Ainda lembro do seu doce beijo E do meu corpo, beijos de um ok E uma lágrima Em meu rosto É belo que eu sinto por ti Um minuto Se você não vivo Um segundo Pelo nosso amor Volte, 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 volte Eu posso enlouquecer Se não amar você Um minuto Se você não vivo Um segundo Pelo nosso amor Volte, 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 volte Eu posso enlouquecer Juntar comigo Juntar comigo, bem alto Vai Eu posso enlouquecer Um minuto Eu posso enlouquecer 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 E faça o que quiser Eu posso enlouquecer E DJ Val faz a onda diferente, é o DJ que esse é mestre A gente uma pegada envolvente Eu sou bem que tava certa em lhe dar A sua saidinha com o DJ Val E você toda sabadinha se medir De mocinha com o DJ com o silenado detonar Eu juro você vai cair, eu vou voltar Eu vou botar a bola para ir mexer DJ Val toca que ela quer descer, eu vou voltar Eu vou botar a bola para ir mexer DJ Val toca que ela quer mexer, eu vou voltar Eu vou botar a bola para ir mexer DJ Val toca que ela quer mexer, eu vou voltar Eu vou botar a bola para ir mexer Quero ver todo mundo fazendo ver Oi! Ponto 40! Arma do sucesso DETONA DJ Val Faz o meio e vem pra cá DETONA DJ Val Faz o meio e vem pra cá E chega de pedir mais uma chance Procurar em outro lance Não preciso de você Naquele instante delirante, alucinante Eu decolei naquela nave Não pedi não, mas queria você Eu bem que tava certa em lhe dar A sua saidinha com o DJ Val E você toda safadinha se fingindo de mozinha com o DJ considerado adicionar Eu juro que você vai pagar e eu vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer DJ Val toca que ela quer descer, eu vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer, eu quero ver todo mundo fazendo ver E faça o que quiser Eu sou doce, ela sou mulher E DJ Val faz uma onda diferente, é o DJ que se mexe Eu vou botar a bola para ir mexer, eu vou botar E você toda safadinha se fingindo de mozinha com o DJ considerado adicionar Eu juro que você vai pagar e eu vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer DJ, vou tocar que ela quer descer Eu vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer DJ, vou tocar que ela quer descer Eu vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar a bola para ir mexer Eu vou botar Eu vou botar a bola para ir mexer Quero ver todo mundo fazer viver E foi assim que começou a nossa história de amor A partida desse som que você me conquistou O cupido enlouquecido eu não pude perceber Meteoro de mansinho ver meu corpo estenderecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que vacina faz a gente delirar E que loucura que me dá a vontade de dançar Os DJ que mandam ver e agitam se parar DJ Val e Senha em tempo pra detonar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que vacina faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que vacina faz a gente delirar Oi! Vai! 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 Desce até o chão E foi assim que começou a nossa história de amor A partir da decisão que você me conquistou O cupido enlouquecido eu não pude perceber Mesmo eu vou me apaixonar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que vacina faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que vacina faz a gente delirar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que vacina faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro é o fenômeno do estado do Pará Que chama que eu vou me apaixonar Meteoro que vacina faz a gente delirar A Cama Gira A Cama Gira A Cama Gira A Cama Gira Eu vi a foto do celular A Cama Gira 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 Hoje se você não acreditei Desde que você quiser que eu não tô nem aí A opinião dos outros tá me dando paz Depois não volte atrás Não, não invento os outros com meu coração Desce antes de tomar alguma decisão Não vem com esse papo que eu não gosto de você Não vai me convencer, não Te amo e você sabe, tô te pedindo par Senão você vai entender pra sempre de verdade Converso que cansei, eu nunca te encandei Mas se você quiser... Tanta comigo, faz! Só assim não vou mudar Faz o que quiser de mim Só assim não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Ui! Sempre! Falando pra você Rolfe, som, gravações Qualidade e comparável Melhor assim Não acredito em mim Desde que você quiser que eu não tô nem aí A opinião dos outros tá me dando paz Depois não volte atrás Não, não invento os outros com meu coração Desce antes de tomar alguma decisão Não vem com esse papo que eu não gosto de você Não vai me convencer, não Eu te amo e você sabe, tô te pedindo par Senão você vai entender pra sempre de verdade Eu confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser... Tente abrir a primeira vez Sou assim não vou mudar Sou assim não vou mudar Faço o que quiser de mim Sou assim não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faço o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Alivio meu coração Sou assim não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faço o que quiser de mim Faço o que você quiser Se me quiser vai ser assim Sou assim não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faço o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Alivio meu coração E mais um sucesso! Porque sem tu não consigo Porque sem tu não consigo sonhar Porque teus beijos me levam a loucura Ponto quarenta Junto com o DJ Marquinhos Se tu despreza os meus sentimentos E tu me quer apenas um momento Vejo sabendo que brigas comigo Eu não consigo me livrar do seu amor Meu coração sempre te abre as portas Sinceramente entender não consigo A toda hora que chega das festas Eu te recebo com lindo sorriso Se me extrava dos meus sentimentos Sempre querem os teus beijos contidos Essa paixão que acaba comigo Essa paixão que me leva a loucura Por que antes? Por que eu te entreguei minha pureza? Será que me cantei com a tua beleza? Agora de surpresa Na hora a seguir só o meu coração Por que a ti? Por que eu te entreguei minha pureza? Será que me cantei com a tua beleza? Agora de surpresa Na hora a seguir só o meu coração Por que a ti? Se despreza os meus sentimentos Se tem que é apenas um momento Vejo sabendo que brigas comigo Eu não consigo me livrar do seu amor Sempre estrava dos meus sentimentos Sempre querendo seus beijos contigo A paixão que acaba comigo Essa paixão que me leva à loucura Porque antes, porque eu te entreguei na pureza Será que me encantei com a tua beleza? Na hora a seguir, eu sou o meu coração Porque antes, porque eu te entreguei na pureza Será que me encantei com a tua beleza? Na hora a seguir, eu sou o meu coração E cadê o grito dos gatinhos aqui presentes? Tem gatinho aí? Tem? Cadê o grito da mulherada virgem? Nossa! Opa! Adoro essa parte Opa! Tá cheio, tá cheio Satisfação imensa estar aqui na casa do Brega Fazendo este showzassa ao vivo Tchau! 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 Tchau!